Olá Enzo, olá Valentina, como vai? Hoje eu estou vestido assim a caráter de rosa, bem bronzeado, um blush natural de rosacea Eu sou o Breno, seu sommelier de tretas gringas e hoje eu vim falar de um assunto que sempre rende muito assunto aqui nesse canal A família Kardashian Jenner E dessa vez é pra falar dela, o meu cristal lapidado em forma de lágrima Khloe Kardashian Mamacoa com a mãe da True fez 36 anos e estamos aqui pra falar da festa dela Que se eu tô rindo, não é pra falar mal, tá? Ai, vamos lá Primeiro que eu não tô aqui pra reproduzir o estereótipo do homossexual ácido Mas essa festa, gente, tá muito engraçada e você vai descobrir porquê A gente vai falar dos convidados, da Khloe em si e da decoração A gente não tá aqui pra perder tempo, a gente tá aqui pra analisar junto Eu no Youtube, pode falar, eu sou especialista em Kardashian Nada mais justo do que eu estar falando para você sobre esta festa Eu demorei pra soltar esse vídeo pra que eu tivesse acesso a todas as fotos E foi o que deu, porque Dona Kika Darcha, essa rabuda, foi lá e lançou foto quase uma semana depois Me atrasando Vamos começar falando da Kendall, né? Cristal pernudo sem sal Força Já começamos assim Essa roupa Me explica esse tie-dye Parece café borrado em cima do lençol branco Foi lá e cortou e fez a calça e o top Parece gordura na água Ou então parece óleo Eu achei nojento Assim como ela, que é nojenta Não é um tie-dye assim, diferenciado, de bom gosto Igual esse que eu fiz justamente para este vídeo, né? Mas ok Seguimos Eu gostei da modelagem, entendeu? Gostei da calça, do tênis Gostei da borsa Mas essa roupa não ornou não Depois, eu não sei se tava frio ou não, mas todo mundo tava de moletom Olha aí Todo mundo Até a Khloe Que tava linda, toda barbizinha Barbisona, né? Foi lá e colocou esse moletom E a Kendall Também foi lá e colocou esse moletom E uma pessoa que também tá aí de moletom Eu não vou arrender assunto agora Porque vai ficar pra depois Teve também Essa arranca-rabo Que eu não entendi Entendeu? Eu não sei o que que tava acontecendo A aparecida da Kendall Tá ali Com a raba pra cima Eis que aparece quem? Rosalia Igual a mecânica Meu Deus do céu E ela passou a escudar Uma mistura de mecânica e bicheira, né? Nem era pra eu estar falando dela agora Mas eu já vou emendar Porque eu não tenho mais nada pra falar da Kendall Que ela passou assim, ó Com esse guardapó Preto Essa calça branca Uma botina desse tamanho E ela passou assim, ó Chupando o dente Com o resto do almoço Aí ela sorri pra câmera E tá esse dente de ouro Até hoje Desde aquele vídeo Lá em fevereiro Que eu gravei Da festa da Stormy Se você não viu É o vídeo que mais Hitou nesse canal Até o momento Que outros hitem também Ai, Rosalia E assim, né? Estados Unidos A situação Não tá essas coisas Pro povo ficar reunindo Não vamos estressar, né? Esse vídeo é pra gente relaxar Entendeu? E se a Kendall Tava de óleo A Kim Que roupa é essa? A Kim versão moranguinho hippie Pelo amor de Deus Ela foi Com a calça Vermelha de flanela A bolsa Vermelha de flanela Essa brusa Eu falo brusa Foda-se Essa brusa vermelha Esquisita E o cabelo vermelho É pra quebrar o estigma Do período Arrasou, Kim Arrasou Militando Neste look horroroso Em um sapato Prata, né? Pra dar uma quebrada E bronzeadíssima O lábio dela Já bate no No nariz Aqui, ó Tá em uma prova De que eu sou Kardashian Vamos falar do Saint Já que ele apareceu aqui Esse menino Vai se dar bem na vida Puxou o pai E o pai, né? Que a mãe não sabe se vestir Adora a Kika Mas se vestir Essa rabuda não sabe Pelo amor de Deus Também teve foto do quê? Do Kanye Que tá concorrendo A presidência Dos Estados Unidos E aí você imagina Dona Kika Como primeira dama Se juntas já causa Imagina juntas Outra pessoa que compareceu Na festa é quem? A Kardashian Que não é muito agradável De se olhar Sim Palavras de Kika Dasha Quem é ela? Hi, I'm Kourtney E qual foi o modelito dela? Saco de lixo De alfaiataria Por quê? Ela foi com a tamanca Transparente Nossa E tem um bico embaixo Eu imagino Que o suor De LA Já deve ter o quê? Acumulado na pontinha Do sapato Tá vendo? Cortar ali Fica igual um iogurte De pacotinho Tem isso ainda? Eu amava Ela também foi com a bolsinha Da Fendi E essa roupa toda amarrada Que cobre até o punho E pra você ver, né? Nessa foto aqui com o Rob A gente vê O tamanho dela Mas aí Botou uma lente A perna dela Tá a maior caminha E olha que eu tenho A perna grande Eu vou te mostrar aqui, ó Eu tenho a perna grande A perna dela É três vezes maior que a minha Inclusive Eu tô Kardashian Da cintura pra cima Louca de ficar em casa Da cintura pra baixo Continuando Você gostou Dos looks até então? Qual que tá sendo Favorita até agora? Comenta aí Inclusive Deixa o seu like E se inscreva Se não tiver inscrito Se você chegou aqui Pela primeira vez Que honra Prazer Breno Moreiru Me segue lá no Instagram Arroba Breno Moreiru E no Twitter Arroba Breno Moreiru E vamos continuar Agora Se tem um look Que eu Odiei É o look da Mama Chris Pelo amor de Deus Ela tava como um papagaio Que cor feia Tudo bem que ela se destacou, né? Porque a festa era toda rosa E ela vai de Verde papagaio Papagaiada Porque ainda tem as franjas Desse vestido Ele é tipo de cetim Ou de seda Rico usa seda Né? Besteira Pra que que vai lá Explorar o animal O bicho da seda Usa cetim mesmo? Ah A gente tem tanto acesso A tecnologia, né? Militei Bora continuar? Então bora Tem Essas franjas Que passa aqui 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 E desce na fenda Do vestido Nossa Que tanto de cicatriz Hein, Dona Cris Conta pra gente Dessas estripulias Ah, Donadinha Nossa Essas joias Paga quantos meses Das nossas vidas, hein? Eu daria um ano Fácil Gostei da bolsa O ane é quase uma munhequeira De tão grosso Será que é tudo diamante? Eu não sei não E ela também tá segurando o que? Uma calcinha? Não É uma máscara Que eu vou falar mais pra frente Segure-se A maquiagem tá bonita O preenchimento aqui Eu gritando Mas o vestido Papagaia Eu tô seguindo a ordem aqui das pastas E agora A gente vai falar dela Nossa Pobre menina rica Cristal beiçudo Kylie Jenner Nossa pobre menina rica Tava um tanto quanto Assim Discreta nessa festa Ela colocou o que? Essa lace Rosa Que eu amei A gente tá combinando, né Kylie? Ela não é pobre menina rica Eu acho que sim Meu cristal beiçudo Colocou um gloss na boca Por mais beiçuda que a Kylie seja Ela não ganhou daqui No quesito beiço Nessa festa Eu acho que é porque A parte aqui, ó Que é Cupid's bow Se você souber o nome dessa parte Que é em português Me fala Me ajuda a criar um vocabulário Que eu não tenho Por favor E eu sinto Que a Kylie E a Khloe Tem uma conexão muito forte Você vai entender Por que na hora Que a gente chegar Na parte da decoração Por enquanto Olha aí que gracinha As duas se curtem muito As duas são muito amigas E a Khloe Sempre defendeu a Kylie Nas tretas com a Mama Chris Desde lá, ó De muito tempo Esse amor é de longa data Entre os meus cristais preferidos Dessa família Ai Mais uma vez Eu acho que eu e a Kylie Somos muito parecidos Viu? Mais do que eu e a Khloe Eu acho Porque a Kylie Foi na festa da irmã Como? Tá com um moletom Bem largo E aí ela tá passando Enquanto todo mundo Tá tirando essa foto A Kylie Tá com um picolé Na mão E comendo um bilisquete Aqui, ó Na outra A Kylie sou eu Nas festas Que eu não paro de comer Mas não pense que acabaram Os convidados da festa, não Além da família Teve a Rosalia E teve também O Corey Gamble, né? Que é da família O namorado da Mama Chris Teve também a Malika Uma das melhores amigas da Khloe A Malika É a cota daquela amiga Gostosona, entendeu? É aquela amiga Que sempre vai com uma blusa Bem apertada E uma calça jeans Bem apertada E uma porcheta Aqui, ó De leve Qual marca que é? Não dá pra ver E uma sandália, né? Assim, básica O cabelo da Malika Maravilhosa Aliás A Malika Ô bicha bonita, né? Pelo amor de Deus Essa mulher acabou de ter menino, gente Olha o corpo dessa mulher Não queiram competir, Kardashian Porque vocês não têm esses genes maravilhosos Só com as plásticas Lógico que a Malika deve ter plástica Mas, gente Olha a cara dessa mulher Ela é bonita demais Malika do céu A bolsa é da Dior Tá vendo? Maquiagem tá ok Cabelo tá ok A roupa Não tão ok Vamos falar dos convidados Que tão ali O que? Pra encher A Kendall Esse homem Que, pelo amor de Deus Que irmão, né? É o Fai Amigo de todo mundo Já suspeitaram que ele teve caso Com a Jordan Por exemplo Com um monte de gente Olha, Kendall Se você tiver pegando esse homem Respeito, viu? Aí tem esse homem de máscara Que... E essa menina? Também não sei E aí teve nossa pobre menina rica Esse menino Que eu não sei quem é Mas também não faz diferença, né? É hétero Tá lá pra cumprir cota Heterossexuais E a Coco, né? Ai, gente A Coco é muito fofa Coco é a Chloe, tá? Esse cristalzinho Ai, eu gosto dela Porque ela é a mais, assim Gente como a gente Plastificada Até o último fio de cabelo Mas Quem não, né? Naquela família Teve também O Scott Que é um dos melhores amigos Se não o melhor amigo da Coco Fazendo trollagens com ela Ele que agora tá solteiro, né? Terminou com a Sofia Richie Tava lá, assim Igual um pai mesmo, né? Cabelo pra trás Uma camisa preta Uma camiseta preta Uma calça jeans Um sapato Uau Inovou, hein? Lacrou, hein? E uma presença importante nessa festa Rob 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 Que pouca parece Também tava na vibes da Kylie Será que ele e a Kylie Tava combinando? Porque ele tá todo de moletom Um maletom Um moletom bem parecido Com o da Kylie, inclusive Porque esse boné azul Uau Inovou, inovou E, claro, um último convidado muito polêmico Tristan Thompson Olha, gente Eu falei que eu ia fazer o vídeo da Chloe Mas, assim Eu parei de assistir o Keeping Up Porque tava enveredando Pra um lado Que era a Chloe Tentando reatar com o Tristan Pra fertilizar Os óvulos dela E criar embrião Com ele Pra congelar Que ela tava muito preocupada Que ela queria ter filho E tal E ela conversou com ele E eles tão muito, assim Juntos Aí eu parei de assistir Porque eu falei assim Ai Tristan é um chernoboy Traiu um monte de mulher Engravidou duas E parece que não tá nem aí pros filhos A Chloe que fica lá, ó Forçando a aproximação dele Entendeu? E aí ele quer pagar de bom moço Pra voltar com ela Eu não engulo Aí pra você ver que o dinheiro, né Não compra dignidade Ou Chloe Eu não sei O que é que esse homem deve ter Pra enfeitiçar essa mulher De verdade Se você souber Me conta Tutupão De terno rosa Inclusive eu achei muito legal Combinou muito bem Com o do seu Twister Aí ele também postou Uma homenagem no Instagram Pra Chloe Dizendo o seguinte Eu sou sábio o suficiente Agora pra dizer Que você chegou na minha vida Pra mostrar O que significa Ser uma pessoa incrível Ih Tá vendo? Por isso que eu não quero voltar a assistir Porque eu vou ficar com raiva Então eu vou ficar aqui, ó De boa Sem saber, entendeu? Quando eu assistir Eu faço o vídeo Explicando pra você Tá? Eu aprecio muito Como eu sou capaz De aprender com você E crescer Por causa de você Obrigado Deus Por essa mulher maravilhosa E muito amável Que você é Pra todo mundo Especialmente Pra nossa filha Você merece o mundo Cocô Eu e a Tru Amamos você Mama Feliz aniversário Dona Coco E aí A Coco respondeu assim Ah Que docinho Que gracinha Obrigada Titi Que é Tristan Thompson E gente Esse homem é alto Jogador de basquete Menino foi lá Fez o esporte dele E cresceu Olha ele em comparação Com os outros De novo daqui O hétero sem graça Todo trabalhado Na joia O anel dele Outra munhequeira O relógio Te cuida Faustão E as correntes Né Nossa Parece que é tudo diamante Ei laia Ei dinheiro E agora a gente vai falar dela Somente dela A protagonista da festa A aniversariante da noite A nova mulher Que está entrando Em seus 36 anos Muito que linda Muito que bela Muito que canceriana Coco Nosso cristal Lapidado Em forma de lágrima Ai Que cristal canceriana Vamos falar Desse vestido Eu achei maravilhoso Achei chiquíssimo Curvas Ok Deixa eu dar um detalhe Desse vestido Eu tenho anotações Esse vestido É feito Por um designer De Kuwait Kuwait Não é o refrigerante Levou duas semanas Pra fazer Tá Tem mais de 3 mil Cristais Ele pensou assim É a festa Dos cristais Cristal Cristal Bençudo Cristal Canceriano Cristal Pernudo Cristal Rabudo Que é a Kim E o cristal Não agradável De se olhar Que é a Courtney Não sei Se ela tiver um apelido Aí pode contribuir Pra gente E aí ele usou Mais de 3 mil Cristais Mexe E esse vestido E esse vestido Custou mais de 2.500 dólares Esse designer É muito famoso Porque ele já vestiu A Beyoncé A Kylie A Cardi B E ele também já vestiu A Chloe Antes no aniversário Da Courtney Em 40 anos Que teve aquele negócio Assim E tananã Mexe A Chloe Tava ó Boneca Viu Garota Pra essa festa Ela é alta E aí ela pegou Essa câmera Essa lente Que a Courtney Tirou foto A perna dela Minha filha Aí eu deixo Viu Eu falo assim É a sua perna É maior que a minha Porque a Chloe Tem lá os seus Uns 70 Alguma coisa Essa meta gigante Com esse salto Né Inclusive E aí ó A gente tem agora O que? Uma foto de perto Olha o brilho Desse vestido Meu Deus Olha o tanto Que o peito dela Tá assim Arrebitado Anche Eu acho que ela Tá usando a Demilus Da Kim Kardashian Viu Detalhe nesse anel A joia né A joia Fizeram uma participação Especial nessa festa Olha O tamanho Da bitola Da pedra Coragem Viu Pagar por isso A Chloe Tava assim Toda uma joia Né Linda Mas assim Nem tudo é perfeito Tem uma coisa Que eu não gostei Essa coisa Foi essa lace Ai a Chloe Fica tão bonita Loura Pra que que foi Mexer com esses cabelos Da Kylie Ela até colocou lá Assim Ai muito obrigado Por esse cabelo Esse marrom chocolate Eu adoro os nomes De tintura Marrom chocolate E aí ó Tem três pessoas Envolvidas nesse cabelo Valeu um apartamento Esse cabelo Bonito Mas não acho que combina Com a Chloe Você acha que combina? Sei lá Comenta aí E também ó Tem uma Uma listrinha assim ó Da Demilus Da Kim Kardashian Que ela até comentou Na foto Colocou lá na legenda Mas olha o brilho Desse vestido Meu Deus Se isso foi Photoshop ou não Pra adicionar Esses brilhos Eu não sei Mas ficou lindo Viu Chloe Parabéns Parabéns Olha a unha dela E o outro anel A bitola de uma munhequeira Quase cobrindo o dedo inteiro Ei dinheiro Mas ela também não aguentou Ficar com esse vestido Que deve pinicar Usando uma rede Ela foi e se rendeu Um moletom também Todo mundo de moletom Acho que até a Mama Chris Não dá pra ver aqui Até a Malika Colocou um moletom Devia estar frio Não sei Agora a gente vai falar Da melhor parte A decoração Tudo bom? Ministério Moreiro adverte A parte falando da decoração Saiu um dia depois Da postagem desse vídeo Menos de 24 horas Eu acabei me empolgando E o total do vídeo Já dá quase 40 minutos Menina Então aguenta Que a parte 2 Vem Quem se vestiu melhor? Quem se vestiu pior? Kendall Se inscreva Deixa o seu like Te vejo logo mais Meu amor Beijo